Beleza, gente, eu vou falar agora sobre mediocridade, né? Quando a gente ouve, né, se eu falasse pra vocês agora aqui o seguinte, ó, com todo respeito, tá? Vocês são medíocres. Qual a primeira coisa que aparece na mente de vocês agora aí? Como é que vocês se sentem, né? Deixa eu quebrar uma coisa aqui, tá? Quando a gente fala sobre mediocridade, não é ofensa. Muitas pessoas se sentem ofendidas com isso, mas não é. Eu até fiz aqui uma pesquisa, eu vou ler pra vocês o que diz o dicionário, tá? Sobre mediocridade, pra ficar claro aqui, ó. O que é mediocridade? Qualidade de medíocre. Aquilo que é mediano. Pessoa que tem pouco mérito. Ou seja, é aquela galera que vai com a manada. Essa é a verdade. A pessoa medíocre é aquela que aceita as coisas, como é dito pra ela. Ela ouviu uma notícia na televisão. Ah, é isso, é isso. O fulano lá, o meu vizinho, falou que o negócio é assim. Ah, então, porque é assim. Eu aceito de antemão. Então, quando a gente fala sobre largar a mediocridade, primeiramente a gente tem que assumir ela. Assumir, não vivê-la. O primeiro passo pra mudança de mentalidade é você estar consciente daquilo que está prejudicando a sua trajetória, a sua vida, a mudança que você tanto deseja. Tanto é que isso é um dos pontos mais importantes que eu aprendi nesse livro aqui. A gente fala muito sobre esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Conscientização. Se você não estiver consciente da sua mediocridade e não decidir mudar, as coisas não vão acontecer. Então, aquilo que eu falei logo no início, aceite que dói menos. aceite que talvez você não esteja tendo a vida que você deseja ter por causa da mediocridade. Esse tem cinco coisas que eu gosto, inclusive eu anotei aqui, que eu gosto de compartilhar, sempre quando eu falo de se libertar da mediocridade. A primeira coisa é ter um propósito definido. Ter um propósito definido. Eu não vou falar com muita profundidade sobre isso, até porque eu tenho um programa onde eu trabalho sobre isso, que é achar para o sucesso. As vagas não estão abertas no momento, mas quem tiver interesse em algum momento, fica ligado lá no meu Instagram, arroba canal Misael Michel, ou até mesmo aqui, que assim que possível eu vou abrir as inscrições. Então, ter um propósito definido. A segunda coisa, parar com o vitimismo, aquilo que já foi discutido agora há pouco, que o Gamonal abordou aqui com muita maestria. Terceira coisa, largar as amizades... Isso vai doer um pouquinho. Eita, isso vai doer. Largar as amizades medívocas. Ainda bem que hoje é você, não sou eu. A quarta coisa, nunca parar de aprender. Existe aí o livro do Gamonal. Existe o programa do Fabrício Venancio para você ganhar dinheiro, ganhar não, fazer dinheiro através da internet de uma forma... Eu desconheço a forma mais simples, mais rápida de você ganhar dinheiro pela internet, que é o programa do Fabrício. Vai lá, depois conheça. Eles têm os meus programas. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. O que você está fazendo aqui, então? Você está recebendo aqui um material gratuito. Nós não estamos limitando o nosso conhecimento ao tempo que a gente está investindo aqui. Nós não estamos limitando o nosso conhecimento. Então, você que está aqui agora, inclusive eu devo parabenizar você que está aqui, porque você não está na média. Já é um ponto de virada que você deu. Já está fora da curva. Já está fora da curva. Então, essa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para sair da mediocridade. Nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender. E a quinta coisa, que talvez para algumas pessoas possa ser um paradoxo, outras pessoas não vão aceitar isso logo de cara, sabe o que é? É acostumar-se com o desconforto. Esses dias eu falei uma... Algo que eu faço, uma prática minha, né? É coisa minha. Eu não invento modinha, eu não digo para a pessoa a hora que ela tem que acordar, eu não digo o que ela tem que fazer. Eu simplesmente falo aquilo que funcionou para mim. Para quem fazer sentido, faça. Quem não fizer, não faça. Simples assim. Mas como eu... Qual foi a prática que eu utilizei para me acostumar com o desconforto? Uma delas, tomar banho gelado. Algumas pessoas me perguntaram, Miséu, tomar banho gelado enriquece? A gente já ouviu algumas modinhas por aí, né? Da galera dizendo, ah, tomar banho gelado é bom para você enriquecer, não sei o quê, porque os ricos tomam banho gelado. Esses dias eu vi o Flávio Augusto, que é bilionário, e perguntaram para ele, você toma banho gelado? Ele falou, não, eu tomo banho bem quente. Mas daqueles de pelar a cabeça, falando. Dá até para economizar uma graninha, né? Que você não gasta energia. Eu faço isso por três coisas. Primeiro, para me acordar. Segundo, para me colocar no agora. Para mim, me conectar com o agora. Sentir o agora, aquele frio. Eu faço isso todo dia de manhã. E terceira coisa, é para me acostumar com o desconforto. Hoje eu tomo banho gelado todo dia pela manhã. É natural para mim. No início, eu relinchar, pareço um cavalo relinchando embaixo do chuveiro. Porque eu não estava confortável com o desconforto. Hoje eu estou confortável com o desconforto. Eu me acostumei com isso. Só que eu sei que ao ouvir isso, né? Muitos pensam, ah, mas tomar banho gelado não é para mim. Está tudo bem. Como eu disse, eu não estou aqui para inventar modinha. Você pode fazer isso que eu, Fabrício e Gavnolme estamos fazendo. Há um tempo atrás, eu me sentia totalmente desconfortável em fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui. Em conversar com centenas, com milhares de pessoas. Sabe aquela, tem uma frase, é do Joseph Campbell. Joseph Campbell. Como é que é a frase mesmo? Decay your fear to enter holds the treasure you seek. A caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você procura. Se você está com medo de fazer alguma coisa, gente, eu tinha medo pra caramba de fazer isso aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo hoje. Então, a caverna que você tem medo de entrar, pode... Vocês querem apostar aqui? É justamente a caverna que você deve entrar. Porque, possivelmente, é ela. É lá onde está escondido, está escondido o seu propósito. Então, se acostume com o desconforto. Você sair da média é você não aceitar de primeira mão aquilo que as pessoas te falam. É aquilo que eu sempre digo. Não aceitem o que eu estou falando aqui, logo de primeira. Pesquisem. Não acreditem em mim. Não acreditem no Gamonal. Não acreditem no Fabrício. Pesquisem sobre. Quando vocês pesquisam, aqui a gente entra naquele quarto ponto, né? Nunca pare de aprender. Quando vocês não acreditam de antemão no que te falam, você está aprendendo, você está correndo atrás, você está caminhando, está sendo o protagonista da sua própria vida. Ao contrário daqueles que são medianos, aqueles que costumam ficar toda hora se vitimizando, reclamando, aqueles que não produzem. Então, mais uma vez eu digo, saia da mediocridade. É um dos pontos, é um dos erros, né? Que eu vejo as pessoas de mentalidade pobre cometerem, que inclusive foi o que eu cometia. Perfeito? O que vocês têm a falar sobre isso aí, rapazes? Que aí, Gamonal? Pode falar primeiro. Como você... Mas eu é sem vergonha. deu só um pincelado lá na questão do... Por quê? Da... Como é que você falou? De amizades medíocres? Foi isso que o tempo você usou? Largaram as amizades medíocres? Cara, assim, olha. Para mim, é aquela coisa. É, como você falou, é o que... Geralmente, a coisa que mais dói... É a questão que você falou da caverna aí, ó. É a caverna que você não quer entrar, né? Mas é o... Cara, eu... Assim, olha. Eu diria que beira o impossível você deixar de ser medíocre estando somente com pessoas medíocres, né? Diga com quem tu andas e te direi quem és. É. E o estando... E o estando é... Por exemplo, você está com a gente aqui agora, tá? Então, o fato de você estar com a gente aqui mostra... E eu não me identifico em nada com a mediocridade. Tenho certeza que os dois aqui também não, né? Então, você não está... No momento aqui, você não está com pessoas medíocres. Muito pelo contrário. Então, é... E eu falo isso porque as pessoas ficam... Às vezes, fica muito... Cara, é o que você vê e o que você ouve, basicamente, né? E o que você sente aí que cria a sua mentalidade e tudo mais. Então, pode ser que... Porque sempre vem... Ah, mas e na minha família? Tô, 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 tô. Cara, faça o que for possível para estar com pessoas que têm uma mentalidade acima da sua. Tá? E assim, olha... Entre aspas, né? Entre aspas, a gente aqui, olha... A gente estava conversando... Eu estava conversando com o Isael, especificamente, que o Gamonal, nessa semana, estava mais envolvido na questão do livro. A gente estava conversando, né? Do projeto que a gente vai lançar em breve. E eu já estava falando com ele, né? De um grupo que eu participo, que eu gostaria que eles participassem também e tal. Por quê? É um grupo que sobe o sarrafo. É um grupo... A gente... A gente fala isso para vocês, mas não é da boca para fora. Tem, obviamente, pessoas que estão... Que têm um nível financeiro, especificamente, maiores que o nosso. O que a gente quer? Estar com essas pessoas. Então, isso é uma coisa que nós também fazemos isso. Então, é... Porque... Principalmente... Gente, não sei se vocês vão concordar comigo. Ainda mais quando você tem, como a gente tem, né? Vamos dizer assim, uma estabilidade, cara. A gente está... Está beleza. A gente está... Paga as contas tranquilo. Está tudo... Está tudo beleza. É muito fácil de você acomodar, né? Tem gente que acomoda na merda. O que é incrível, né? O que é incrível, mas tem gente. Nosso caso aqui, cara, a gente está beleza. É fácil de acomodar. Como que você não acomoda? Se colocando... É o que o Miseu falou. Se acostum... Como é que é? Se acostumando... Com desconforto. Se acostumando... E o que é desconfortável? Querendo ou não? Por exemplo, tá? No grupo lá que eu participo, o mentor do grupo, ele fez no último ano 10 milhões de reais. Um cara. Não é inveja. Não é nada disso. Vocês estão aqui, vocês entendem. Mas para mim, é meio que desconfortável. Tipo assim, pô, eu não fiz 10 milhões no ano passado. Para mim, é desconfortável. Eu olho assim e falo, pô, esse cara não tem nada diferente de mim. Espera aí, não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Não que eu tenho que fazer alguma coisa para passar ele, não. Ele me... O que ele despertou em mim? Ele mostrou que, cara, é possível. Ele não falou que é possível, ele mostrou que é possível. Então, ele está... A gente está o quê? Subindo o nível. Então, sempre, sempre subir o nível. Sempre, sempre, sempre. É o famoso quando você não está crescendo, está morrendo. Não existe esse negócio do ai, aqui está bom. Não tem ninguém que é rico que pensa que está bom. Por quê? Ah, porque o cara é um ganancioso? Não, porque se ele falar que está bom, cai. Tudo que para de crescer, cai. Se ele falar, está bom, ele vai perder. Então, o objetivo sempre é o crescimento. Uma coisa é entender que não existe estabilidade em nada. Se você está estável, você morreu. É a única coisa que vai estabilizar. Já viu aquele sinalzinho lá do batimento cardíaco? Quando estabiliza, faz o quê? Acabou. Acabou o jogo. Acabou a brincadeira. É o momento onde você está estável. Sair dessa mediocridade, sair de perto das pessoas, não precisa necessariamente abandonar para sempre, nunca mais conversar com ninguém que é medíocre. Mas você precisa, na maior parte do tempo, se manter perto de pessoas que estejam no nível que você quer. Tem até uma frase muito bacana que fala que se você é o cara mais esperto da mesa, você está no lugar errado. você está no lugar errado. Você precisa estar convivendo com pessoas que sabem mais do que você. E hoje, a gente tem uma coisa maravilhosa, já há alguns anos, que não tinha há 10, 15 anos atrás, que é o YouTube. Você pode conviver diariamente com mestres, com mentores, com professores, com guias, com pessoas que estão aonde você deseja. E o que vai acontecer? É como se você estivesse conversando com essas pessoas. Você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai acostumando. A grande sacada, você tem que se acostumar com a riqueza. Quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. Quanto mais você se acostuma com a mediocridade, com a pobreza, mais ela se acostuma com você. E você acha que isso é natural. O Fabrício tem até uma frase que ele já comentou várias vezes nas lives aqui, que ele nem tinha noção que estava na merda, ou que era medíocre, ou que estava numa condição financeira ruim. Por quê? Porque aquilo era normal para ele. Então, aquilo era natural. Ele nem sabia que tinha possibilidade de uma vida melhor. Então, isso é muito legal. Por quê? quando você começa a estudar mais, pesquisar mais, conhecer, ouvir mais, ler mais. Uma coisa que eu sempre falo do meu livro, já está no início, não é um livro para ler. É um livro para estudar. E quando? Para o resto da sua vida. É um livro que você vai estudar sempre. Por quê? Ali eu converso em diálogo, é como se eu estivesse falando para você. Por quê? Para que você se acostume. Quando você lê de novo, lê outra vez, lê outra vez, vê um vídeo desse pela décima vez, você nunca vai conseguir ver um vídeo uma vez e captar 100% do conteúdo. É impossível. Primeiro porque a nossa mente fica vagando o tempo todo. Eu falo uma coisa que de repente você fica raciocinando sobre aquilo, refletindo, e ó, opa, voltei aqui, deixa eu prestar atenção. E outra, às vezes eu digo alguma coisa, o Misael, o Fabrício, nós dizemos alguma coisa que você ainda não tem consciência do que é. E aquilo passa. E aí na terceira, décima, trigésima vez, você ouve a live e fala assim, caramba, parecia que isso aqui nem estava aí, eu não tinha ouvido ele falar sobre isso, agora eu entendi. Porque você foi adquirindo consciência sobre as coisas e você foi se acostumando com aquilo. Então, sair da mediocridade, se a maioria está indo, não vá. Se a maioria das pessoas no mundo estão fazendo, vá para o outro lado. Geralmente, vai dar certo. Porque a maioria das pessoas estão na manada. A maioria das pessoas é igual aqueles guinus, maluco. Um corre, o outro sai correndo também. Ele não sabe porquê e também não quer saber. Ele só está pensando em sobreviver, sabe? É o mínimo. É pensando em comer, ir no banheiro, dormir, tomar uma cervejinha, sabe? É isso que as pessoas estão ali se preocupando. Queira ser espetacular, queira sair da média, queira sair. Sabe quem que enriquece? Sabe quem que emagrece? Sabe quem que tem uma vida espetacular? Sabe quem que tem um relacionamento maravilhoso? Quem decide fazer isso? Isso não acontece na vida das pessoas, e quando acontece dá merda. É igual aquelas pessoas que jogam na loteria e de repente pá, aconteceu. Aí o que acontece com ela? Ela fica pior do que estava. Quem realmente se dá bem na vida, quem tem prosperidade, riqueza financeira, é quem decidiu. Eu fiz até uma música, escrevi uma música que chama Decida Ser Feliz. Isso sai para qualquer coisa. Decida o que você quer na sua vida. Tem que decidir. E sair da mediocridade precisa de decisão. A partir de agora, você decide. Tira uma foto nossa aqui, marca lá no Instagram, hashtag, eu sou a causa. Eu decidi sair da merda, decidi sair da mediocridade, decidi sair, sabe, da mesmice, decidi sair dessa vida que eu não estou querendo. E para decidir, você tem que escolher para onde você está indo. Porque você não sabe para onde você está indo, você vai, fica igual um louco, sem saber o que está acontecendo, atirando para tudo quanto é lado, e aí cansa, porque você não sabe o local onde você está indo, e entra em desespero. Então decida, agora, sair da mediocridade e ir para uma vida espetacular.